Esse é o Eh Diavel Tá bom, meu Deus? A cabecinha me ensina caqueta, bom Isso não é isso aí É? Only good You know me, Wu King Idilu de Musca Idilu de Musca Ra-cham da Idilu de Musca You know me, Gang, Gang Idilu de Musca Idilu de Musca Ra-cham da Idilu de Musca Ih, né, daos Nii! Isso é isso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?